Rampas, headphone e urnas adaptadas. No domingo, o eleitor com deficiência também foi às urnas escolher seus representantes. É o caso de Moisés Nascimento. Ele destaca a importância do voto. É muito importante, super importante. A gente quer ser o máximo possível e independente. Aqui é uma cabine especial que vem com fone de ouvido, para que o deficiente visual, quando ele for votar, ele coloca o fone de ouvido para ele ouvir, quando ele digitar o número do candidato dele e ele confirmar o voto, vai aparecer o número do candidato em que ele votou e o nome do candidato. Para essa ambulante, o processo eleitoral ficou ainda mais simplificado com a urna eletrônica. Depois que o TRE decidiu, juntamente com as instituições nacionais, e que não é só no Piauí, é no Brasil inteiro, decidir adaptar a urna eletrônica no braile, facilitou.